Abertura 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 Está indo para o norte, Mestre? Por que quer saber? Achei que podia ver se aconteceu alguma coisa com nossos homens. Já faz tempo que partiram. Do que você precisa? Uma caravana mercante passou por aqui não faz muito tempo. Contratar um dos nossos garotos para guiá-los até a ponte deviam ter voltado ontem. Certo. Vou ficar de olhos abertos. Meu irmão Tomil era o líder. Fale com ele quando encontrá-los. Homem esperto não igual aos outros, hã? Fale com o rabo! Fale com quem organiza as pessoas! Ele não é o inimigo de te dar. Fale com o rabo. Fale com quem organiza as pessoas! Vim, 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 vim! Fale com quem me conhece. Não são muito de jogar a conversa fora! Mas é o sol me colocar em cima de um cabalo! Vim, vim, vim... É só me colocar em cima de um cavalo! Ouulu a sair voando! Podemos conversar! Sim... mas só se for culpa de mim! Curto e grosso, porque não quero gastar minha saliva à toa. Sou o conhecido como Rádico. Eu cuido das corridas de cavalo daqui. Você já deve ter ouvido falar. Quer tentar? É só dizer. Não quer? Está fora. Quero participar. Não precisa de cadastro. Você só precisa estar aqui ao pôr do sol. E traga ouro para apostar. Ah, finalmente aqui. As regras são claras. Escolha contra quem vai competir. Faça uma aposta e vá e volte de ramo negro a cavalo. O primeiro ganha. O segundo é um baitola, sacou? Contra quem você vai correr? O Matico da Gagueira? O Ransco de Ferro? Ou Bogdan, o negro? Desta vez vou correr contra o Bogdan, o negro. Vou dar uma voltinha com você. Bem, vamos fazer a aposta. E começar a corrida. Montem seus cavalos! Faz rápido! Não, eu vou ceder primeiro. Nem que tenha que esmergar a água com as esporas! Ei, bruxo! Sua mãe não quis você! Ei, ei, ei! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos, vamos! Mestre bruxo, ajude-me! Eu vou chegar primeiro! Nem que tenha que espetar minha égua com as esporas! Ei, bruxo! Sua mãe não quis você! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros. Tome seu ouro. E se sentir um comichão de correr de novo, vem falar comigo. Beleza! Quem mais vai correr? Quem mais vai correr? Quero participar. Não precisa de cadastro. Bom dia, cinzento. Contra quem você vai correr? Prefiro o Matt da gagueira. Você vai... Vai... Ver... Eu... Que se dane! Bem, vamos fazer a aposta e começar a corrida. Montem seus cavalos! Vai, vai! Seus inúteis! Vocês assustaram meu cavalo! Gente! Não! Vamos fazer a aposta! Vamos! Ai, tá! Tempo! Tum, urm, vc! Tum, vc! No, não! Ouviu! Tum, vc! Não, não! Não, não! Vc! Tum, vc! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto... Beleza. Quem mais vai correr? E aí, como é que vai ser? Quero participar. Não precisa de cadastro. Montem seus cavalos! É isso aí, carpeado! Mais rápido, Baia, mais rápido! Você vai ganhar uma maçã madura quando a gente acabar! Legal, legal. Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros. Tome seu ouro. E se sentir um comichão de correr de novo, vem falar comigo. E aí, como é que vai acontecer igual? É isso aí, 경고... E aí, Shawn... E aí, digamos...